Está preparado para ter o Marrone agora? Atenção, vocês são quem quer ver o Marrone e faz barulho aí! Olha o Marrone, viu? E agora? Olha só, o Marrone vai preparando para bater aí. Olha a cobrança, lá vai o Marrone. E... bateu! Deu! Olha aí, hein? Você conta essa pontuação, não? Três, três chutes, gente. Três chutes! O Marrone não tem já preparado aí, pessoal. O Marrone estava treinando naquela hora. Agora? Olha aí! Não valeu, não valeu! Repete, repete, repete! Mais um, mais um, essa vai bater sempre! Ô, dolerão! Vem cair lá do outro lado, irmão! Aonde, mano? Ali, ó! Olha aí, olha! Tá bom! Começar! Você não sabe o que é? Calma! Vamos sair! Então é para valeu! Agora é para valeu! Vai! Vamos preparar! Vamos, vamos! Rapareio, rapareio! Tá bem bom! Partiu! Partiu! bene I Worlds! Reis! peł! Boa! 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 Boa!